Que o Senhor já preparou o meu milagre, diga meu Deus, honra agora a minha fé nesta manhã Levanta as suas mãos para Deus, levanta, levanta, o mais alto que você pode levantar, levanta Canta bem bonito assim ó, reunimos-nos aqui para glorificar ao rei Jesus, vai lá Reunimos-nos aqui para... Solta a voz e adora, vai lá, bem bonito ó Reunimos-nos aqui para glorificar ao rei Jesus Senhor E aí, adorai ao rei Jesus Senhor Levanta a sua mão e declara, levantemos nossas mãos Jesus, levantemos nossas mãos Para glorificar ao rei Jesus Levanta a mão assim ó Ao rei Jesus Senhor, vai lá Adorai ao rei Jesus Senhor De nós mesmos se esquecer, vai lá, canta De nós mesmos se esquecer E só pensar em Cristo Senhor, vai lá, canta De nós mesmos se esquecer, vai lá, canta De nós mesmos se esquecer, vai lá, canta De nós mesmos se esquecer, vai lá, canta Traz o rei Jesus Traz o pedido de oração Traz o pedido de oração, traz o pedido de oração Vem adorando Levantemos nossas mãos Levantemos nossas mãos para glorificar ao rei Jesus Senhor Adorai ao rei Jesus Senhor Começa dando glória, 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 glória Senhor meu Deus e meu Pai Aqui estamos mais uma vez na Tua presença Meu Deus é hoje o dia Em que o Senhor já preparou Para trazer uma resposta meu Pai É oração de um aflito É oração do necessitado É oração do desesperado meu Pai Que estão clamando neste momento Que estão pedindo Senhor Que haja meu Pai Transformação nesta vida Nesta casa, neste lar Agora meu Pai Olha o Teu povo orando Olha o Teu povo clamando meu Pai Olha o Teu povo suplicando meu Deus Agora na oração Clama meu irmão, clama Meu Deus o Senhor É Deus para colocar As Tuas mãos poderosas meu Pai É e defender a causa deste homem É e defender a causa desta mulher É milhares e milhares de vidas Que estão orando comigo É agora meu Pai É meu Deus atende É a nossa oração Senhor É atende o nosso clamor É atende meu Deus agora É a súplica desta pessoa É que está invocando meu Pai É meu Deus a Tua Palavra É ela é fiel e verdadeira É quando diz pelejarão É contra Ti Mas não prevalecerão É porque o Senhor está conosco É o Deus de Jacó É o nosso refúgio É e a nossa fortaleza É venha meu Deus agora É derramar da Tua unção É trabalhar na vida daquele que clama É trabalhar na vida É daquele que pede meu Pai É meu Deus pedimos agora É força para os nossos irmãos Do sul do nosso país Meu Pai É meu Deus pedimos agora É a graça do Senhor É derramada meu Pai É por intermédio da oração É por intermédio da intercessão É por intermédio meu Pai É do clamor que nós estamos Fazendo agora meu Pai É meu Deus move as Tuas mãos Divina Senhor É agora meu Pai É para aquelas famílias enlutadas É para aquelas famílias meu Pai É que estão em batalhas meu Pai É o Deus passa no Rio Grande do Sul É põe as Tuas mãos meu Pai É para cada um Senhor É que estão clamando meu Pai É o Deus de poder É move as Tuas mãos agora É livra meu Pai E liberta É transforma meu Pai É pelo poder da Tua Palavra É só o Senhor É Deus para fazer É só o Senhor É Deus para realizar É só o Senhor é Deus É para transformar a vida É daquele que clama É a vida daquele que pede Meu Pai É uma coisa pedi ao Senhor É Oh meu Pai Não se esqueça desse povo É não se cansa meu Pai É de ouvir a voz Desse povo que ora É desse povo que clama É desse povo que pede É clama meu irmão Meu Deus o Teu braço forte É estendido já está Para abençoar meu Pai É o Teu braço forte já está Estendido meu Pai É para garantir o grande milagre É traz o renovo Espírito de Deus Traz o renovo meu Pai É renova nossas forças Meu Deus nesta oração É eu oro pelas mamães meu Pai É quantas mamães meu Pai É que vieram hoje para esse culto É os Seus filhos meu Pai É estão presenteando a Sua mamãe É trazendo para a Sua casa É ó Deus de poder É honra mesmo agora meu Pai É trabalha Senhor É e dai a Tua vitória É em nome de Jesus Diga amém Quem orou com fé Pode bater palma e dar glória Para o Rei Pode bater palma e dar glória Para o Rei Não, 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 não Essas palmas tem que ser com mais fé Pode bater palma e glorificar ao Rei Quem trouxe a Bíblia Pega a Palavra de Deus Já vamos a leitura O Senhor tem algo preparado Para a Sua vida Posso ouvir um glória a Deus da igreja Mateus capítulo 26 Versículo 36 A seguir Deus abençoe a vida de cada um Saúda quem está do seu lado Aquele sorrisão bem bonito Que só você sabe fazer Isso, dá uma olhada para a pessoa Que está do teu lado E diga para ela Seja bem-vindo na casa de Deus Não, tem que ser aquele sorrisão Bem bonito mesmo Ah, estou na luta Não, não, você agora está na bênção Isso, então dá aquele sorrisão Seja bem-vindo Saúda esta pessoa Peça para ele Ficar à vontade na casa de Deus Deus abençoe a vida de cada um Quero saudar aos nossos ouvintes Que estão nos acompanhando Do 102.9 FM 1030 Rádio Capital E também Transmissão simultânea Pelo canal do Youtube Facebook, Instagram Estamos em várias plataformas Neste momento Para a transmissão deste culto Todo mundo sendo abraçado Por a oportunidade de ouvir a palavra Mas detalhe Não fique em casa Hoje ainda temos o culto Às 11h30 da manhã Depois temos mais um culto Às 15h E vamos finalizar as 18h Com mais uma concentração Não fique de fora Venha buscar o milagre Aqui na Igreja Deus e Amor Rua Senador Pompeu Número 27 Quem começa a semana Na presença de Deus Termina no domingo Testemunhando que a vitória chegou Quem está terminando a semana E começando outra abençoada E diga a glória a Deus Deixa eu ver Está vendo? O segredo é esse Não precisa fazer outra coisa O segredo é começar a semana E o primeiro dia da semana É domingo Você já vem para a casa de Deus Já recebe a unção E hoje é um dia especial Porque nós estamos iniciando Uma campanha De sete domingos consecutivos É os sete mergulhos de Namã Quem quer receber milagre Essa campanha Veio para criar em você Fé, coragem e esperança Diz assim ó Mateus capítulo 26 Versículo 36 Quem já encontrou Diga a glória a Deus Diz assim a palavra de Deus Em seguida foi Jesus Com eles A um lugar chamado Getsemane E disse aos seus discípulos Assentaivos aqui Enquanto eu vou ali Eu vou ali E levantando consigo a Pedro Aos dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se Angustiar-se Então disse A minha alma está profundamente triste Até a morte Ficai aqui E vigiai comigo Adiantando-se um pouco Prostrou-se sobre o seu rosto Sobre o seu rosto Orando e dizendo Meu pai Se possível Passa de mim esse cálice Todavia Não seja como eu quero E sim como tu queres E voltando Para E voltando Para os seus discípulos Achou-os dormindo E disse Pedro Então Disse então Pedro Discípulo achou-os dormindo Disse Pedro Então Nem uma hora Pudesse-vos vigiar comigo Vigiai e orai Para que não Entrais em tentação O Espírito Na verdade Está pronto Mas a carne A carne E tornando A retirar Se orou de novo Dizendo Meu pai Se não é possível Passar de mim Esse cálice Sem que eu beba Faça a tua vontade E voltando Achou outra vez Dormindo Porque os seus discípulos Estavam Pesados Deixando-os novamente Foi orar Pela terceira vez E repetindo As mesmas palavras Então voltou Para os discípulos E disse Ainda dormis E repousais Eis que é chegada A hora Em que o filho do homem Está sendo entregue Nas mãos De pecadores Levantai-vos E vamos E eis que o traidor Se aproxima A igreja Diz A A igreja Diz A Olha para quem Está do seu lado E diga Persevera Persevera Não, não Desse jeito Não dá nem para perseverar Tem que ser com voz De profeta Diga Persevera Só falta mais um pouco Pode se assentar Batendo palma E dando glória Para Jesus Pode bater palma Pode glorificar Pode adorar Pode exaltar Não, não, não Essas palmas É para o rei O rei merece o melhor Então vai lá Glorifica ele Adore a ele Dê o seu melhor Para ele Queridos e amados Irmãos É interessante Quando nós Encontramos A palavra Do próprio Jesus Já mencionando A cerca Dos seus últimos Dias Dos seus últimos Momentos Em que estaria Em corpo físico Diante dos olhos Dos discípulos Mas ele já sabia O momento Que já estava Sendo apresentado Para ele Próximo De ele levar A sua própria vida Para a cruz do calvário E ser entregue Nas mãos Dos malfeitores A bíblia diz Que em um dia Em uma ceia Como essa Jesus vai pregar E vai dizer Acerca Do traidor Acerca daquele Que havia De que haveria De vendê-lo E trocá-lo Ele por moedas Entregar-o Ele Nas mãos Dos homens Para ser julgado Para ser colocado Na cruz do calvário Jesus pregando Ele vai dizendo Dentre vós Tem um Que há de me trair E começa Queridos irmãos Um apontar Para o outro Por acaso Sou eu O outro Aponta Para o outro Dizendo Será que é fulano Será que é ciclano Jesus ele vai Ensinando E ele não vai Apontando Queridos irmãos A falha existente Na vida do homem Chamado Judas Jesus não vai Revelar Que é Judas Para não Causionar Uma grande Confusão Ele está dizendo Dentre vós Tem uma Jesus quando ele Diz esta palavra Ele está semeando No meio de todos Para que cada um Tivesse consciência Do que estava fazendo Para que cada um Caísse em si E começasse a corrigir Os seus pontos negativos Para que não viesse Entregar o mestre Nas mãos Dos malfeitores Jesus está dizendo Seria bom Que ele não nascesse Período de arrependimento Em que o homem Ele não aceita A Bíblia Sagrada Diz que Jesus Ele sai desta celebração E ele está sendo Direcionado Para o Getsemane O lugar de dor Ele vai fazer As suas últimas orações As suas três Últimas orações Só que ele não vai Sozinho Jesus é o maior Discipulador Que existiu Na história da humanidade E que até hoje Ele está Discipulando Pessoas Ao reconhecimento Da sua palavra Jesus está preparando Seus doze discípulos Jesus dá uma olhada E diz Eu não preciso De quarenta Eu não preciso De oitenta Eu preciso apenas De doze Que vai entender O chamado Para cada um deles E vai desenvolver Só que no meio Dos doze Começa a acontecer O que o mestre Ele não estava esperando O mestre Já sabia Já sabia Mas ele não esperava Que as coisas Pudessem acontecer Com rapidez Igual está acontecendo Ele vai para o Getsemane E chama os seus discípulos Para ir consigo Ele já está preparando Para que o homem Crie o hábito Da oração Ele já está preparando Para que o homem Crie Queridos irmãos Uma aliança Chamada Oração Ele está ensinando Seus discípulos Dizendo Vamos Eu vou ali No Getsemane E vou orar um pouco Eu vou clamar A Deus um pouco A Bíblia Sagrada Diz que um Começa a dizer Eu estou sentindo Algo que está Para acontecer Eu estou sentindo Uma angústia O outro está dizendo Eu estou sentindo A angústia da morte O outro está sentindo Olha Eu também estou sentindo E o próprio Jesus Começa a sentir Que a hora dele Já está chegando De ele ser entregue Nas mãos Dos malfeitores Mas mesmo assim Ele não recua Ele não pede Para sair Daquela batalha Não Em suas orações Ele vai dizer Pai Se for possível Passa de mim Esse cálice Do sofrimento Se for possível Pai Que eu não venha Padecer Que eu não venha Sofrer Que eu não venha Carregar isso Pai Se for possível Mas se não For possível Pai Eu vou entender Que seja feita A tua vontade E não a minha Porque não vivo Eu Mas o Senhor Que vive em mim Olha pai Se o Senhor puder Glória a Deus Mas se não puder Eu vou continuar Aqui orando E pedindo graça Para me fortalecer Eu vou continuar Aqui orando Pedindo graça Para mim não desistir Eu vou continuar Aqui orando E pedindo graça Força Porque por amor A humanidade Eu não vou recuar Por amor A humanidade Eu não vou Retroceder Por amor A humanidade Eu não vou Desistir Por amor A humanidade Que eu acredito Que haverá Salvação Libertação Transformação Haverá homens E mulheres Sinceros Temente E reta A tua palavra Eu vou Até o fim Eu vou Até o fim Entenda Meu querido irmão Que Jesus Poderia ter Desistido Mas ele Não desistiu Jesus Poderia ter Virado as costas Mas ele Não virou Ele poderia Ter recuado Mas ele Não recuou Ele vai orando E vai dizendo Pai se não For possível Mas que seja Feita A tua vontade E não A minha Os discípulos Estão dormindo Mas o mestre Está se preparando Está na hora Da igreja Se despertar Está na hora Do povo de Deus Se despertar Não é tempo De cochilar Não é tempo De ficar em dois Pensamentos O tempo Agora Rapaz É despertar A sua vida Cria Hábito Da oração Porque se tiver A oração Você está Preparado Para vencer Se não tiver A oração Você acaba Se tornando Uma presa Fácil Do inimigo Não pregador Depois eu vou orar Não deixa Para depois O que Deus Está alertando Agora Ora um pouco Mais Busca um pouco Mais Jejua um pouco Mais Para vencer As artimanhas Do inimigo Que está tentando Se infiltrar No meio Da igreja Que está tentando Entrar no coração Do homem Que está tentando Entrar no coração Da mulher Mas a partir de agora Não tem mais Brecha Porque esta igreja Vai dobrar A oração Os obreiros Vai dobrar A oração Os membros Vão dobrar A oração Porque pregador Vai orar Vai vigiar Porque o espírito Está pronto Mas a carne Ainda é fraca E para receber Força Para vencer O desejo Da carne Se chama Oração Aleluia A oração Te dará Força Para entender A oração Te dará Graça Para prosseguir Crente Que ora Vence Luta Crente Que ora Vence Batalha Jesus Está preparando Os discípulos Porque já sabia Que quando ele Fosse preso Os discípulos Ficariam perdidos Entenda Queridos irmãos Olha as atitudes De quem Tem a presença De Cristo Eles estão seguindo Mas estão confiando Nós não precisamos Orar Já tem Jesus Orando por nós Ei meu filho Muda a tua mentalidade Não pregador Eu não preciso orar Porque eu já tenho A minha mãe Você precisa orar Você precisa criar O seu hábito Da oração A oração É a ligação Do crente Com Deus Não pregador Eu não preciso orar Já tem o meu pastor Que ora por mim Você precisa orar Orar É revestir Orar É buscar o apóstolo Paulo Ele orientou A igreja De aos efésios Quando ele vai dizer No capítulo 6 E no versículo 10 Revestir-vos De todas as armaduras De Deus Para que possais Resistir os maus dias Que maus dias São esses É aquele período Em que você enfrenta E procura a força Da onde não tem Mas hoje eu estou vendo Deus Preparando um exército Grande e extremo Chamado Crente da oração Exército da oração O exército da oração Está aprendendo com Jesus O exército da oração Não vai cochilar O exército da oração Não vai abaixar a cabeça O exército da oração Vai seguir o exemplo de Jesus Na mente de Pedro Não preciso orar Jesus já está orando por mim E Jesus está dizendo Não podeis velar Nem sequer uma hora comigo Pedro Não pode orar Pelo menos uma hora comigo Pedro Jesus não está pedindo O seu dia todo Ele está dizendo Não pode velar Pelo menos uma hora Pelo menos uma hora Pedro Ô Pedro Está chegando a minha hora Pedro Está chegando a minha vez Pedro De ser entregue Eu vou me despedir Desse mundo E eu quero ver O que vai ser De crente que não ora Ei Ora Ora Para andar com Jesus Ora Para estar perto de Jesus Ora Para se fortalecer Aleluia Jesus Ele vai pela segunda vez E quando ele volta Ele fica assustado Porque os discípulos Estão dormindo Jesus dá uma olhada E diz Está cansado Está fadigado Não é Pedro O cansaço maior Vem vindo aí Se você não orar A fadiga maior Vem vindo aí Se você não orar Se com Jesus Já está difícil Imagine sem Jesus Jesus está apresentando Isso para eles E eles estão achando Não Já tem Jesus orando Já tem Jesus orando Já tem Jesus orando Já tem Jesus orando Pessoas que pensam Assim Já sabem No que vai dar Não vai chegar A lugar nenhum E de repente Jesus volta Para oração Novamente E quando ele volta Ele percebe Que os discípulos Estão dormindo Mais uma vez Jesus está vendo Que não aprendeu nada E Jesus está preocupado Com eles Jesus vai apresentar E vai dizer Olha o espírito Está pronto Mas a carne Ainda é fraca Para nós vencer Nós precisamos Vencer a carne Porque ele já sabia Que alguém Iria se levantar Olha o que vai acontecer Quando o mestre Vai dizer É O traidor Vem aí O traidor Já me vendeu Eu preguei Mas o traidor Não recebeu a palavra Eu já orientei Mas o traidor Não recebeu a palavra Entenda Queridos irmãos Que pessoas Que premeditem Situações Para a sua própria A vida acaba Causionando Uma transtorno Muito grande Para você A palavra Fala É Deus Falando Para te orientar A palavra De Deus É uma revelação Para você O Senhor Já conhece Hoje o seu dia E o Senhor Já está vendo O seu dia De amanhã Se Deus Está vendo O que vem Por aí E começa A usar Os seus profetas E nós Não damos ouvido Pagamos o preço Pela nossa Rebeldia Porque pregador Deus está dizendo Não faça E você está fazendo Você sabe Que para toda Rebeldia Existe um preço Que será Pago por ela A Bíblia diz Que o salário Do pecado Você vai receber Como gratificação A morte Então quer sair Da morte Venha Para a purificação Quer vencer A morte Venha Para a transformação Que se chama Cristo Venha Se entregar Se entregar A ele Olha o salário Que ele vai receber Esse homem Chamado Judas Ele vai vender O mestre Ele vai entregar O mestre A Bíblia Sagrada Diz que Judas Começa A ficar Atormentado Jesus Está preso Pedro está Tentando Defender Jesus Pedro está Tentando Tirar Jesus Das mãos Dos homens Malfeitores Arrancando A espada Arrancando A orelha De mal Jesus Está dizendo Não é assim Pedro Pedro Não use A espada Use a oração Pedro Quem não ora Acaba usando A espada Quem não ora Acaba sendo Atraído Pela própria Força humana E não é isso Que Deus quer Crente não usa Força humana Crente usa A força da oração Crente não usa A espada Crente usa A oração Crente não usa Palavras verbalmente Crente usa Palavras na oração Quer vencer É na oração Quer vencer É na oração Quer vencer É na casa do oleiro Quer vencer Vai para a casa do pai Quer vencer Se aproxima de Jesus Jesus está dizendo Não Pedro Não usa a espada Não Pedro Usa a oração Porque é chegada A minha hora É chegada A minha hora Aleluia Aleluia Jesus está sendo Conduzido Ele já havia Pregado Pedro Eu sei que você Me defende Em um período Que eu estou Contigo Mas depois Que eu sair De perto De você Pedro Tu vai me seguir De longe Tu vai me negar Pedro Sabe Pedro Aquele tipo De crente Não Jesus Eu estou contigo Não Jesus Eu não te largo Não Jesus A minha fidelidade Contigo é essa Mas na realidade É somente Momentâneo Crente não pode Ser momentâneo Você não pode Ser um crente De oração Só na igreja Você não pode Ser um crente De adoração Só na igreja Você não pode Ser um crente Que efetua A leitura Da palavra Só na igreja Não Você tem que ter Hábito Em casa De orar Você tem que ter Hábito Em casa De ler a Bíblia Você tem que ter Hábito No seu trabalho Naquele período De uma hora Que você tem Tira 15 minutos Para falar com Jesus Tira 15 minutos Para ler a Bíblia E você vai matar O desejo Da tua carne Vai saciar O teu espírito Você vai matar O desejo Da tua carne Porque a carne Quer pecar Mas o espírito Quer santidade A carne Quer pender Lembra o pecado Mas o espírito Quer estar Na presença De Deus E se você Não for inteligente Espiritualmente Falando Você acaba Cedendo Para o desejo Da carne E acaba Matando o espírito Mas hoje Eu estou vendo A carne Sendo morta E o espírito Viver ficando Eu estou vendo O crente Que sepultou O velho homem Agora é uma nova Criatura E já está entendendo Eu vou orar Eu vou ler a Bíblia Para não negar A Jesus Não ande de longe Ande mais perto Se aproxima dele Não fica seguindo O mestre de longe Não Anda lado a lado Com ele Segura na mão dele Caminha com ele Viva uma vida Para ele Para ele Aleluias Ei A Bíblia diz Que Pedro Nega Jesus Quando as pessoas Perguntam Você também É servo dele Entenda Que não tem como Você negar A sua Podemos dizer O seu RG De cristão Não tem como Não tem como Você negar A sua identidade De cristão Pastor Eu fui crente Mas não deixou O brilho de Deus Na sua vida De longe Você já conhece O filho pródigo A ovelha perdida De longe De longe Já está claro Que ele um dia Foi servo de Deus Que ela um dia Foi servo de Deus Não precisa falar nada Para ninguém De longe Verônica Você já vê Que a pessoa Já serviu a Deus De longe Você já percebe Lá vem Um crente Filho pródigo Está distante Da casa do pai Pedrão está assim Filho pródigo Um pouco longe De Jesus O povo olhando E dizendo Também Tu és um servo De Deus Não Eu não Você também Andou com ele Eu não Você também Serviu a ele Eu não E a bíblia Você Seu um povo E quem é Quem é o povo Que desapareceu Não é um povo Qualquer É um povo Lavado E redimido No sangue Do cordeiro De Deus Então não se Envergonha Do evangelho De Cristo Mostra Que tu és crente Porque um dia Da igreja A qualquer momento Está para acontecer O noticiário Vai ter que publicar Desapareceu Desapareceu Um povo Desapareceu Um povo Quem é esse povo É o povo Do glória E a Deus É o povo Do aleluia Eu não quero Ficar para dar notícia Eu serei notícia Quem vem comigo Para ser notícia Levanta a mão aí Abre a boca Para adorar Você não pode ficar Para ser notícia Você vai ser noticiado Ei Sumiu Sumiu A irmã da oração Sumiu A irmã do coque Sumiu A irmã do grupo De oração Sumiu Cadê ele Cadê ele Cadê ele Você não está sabendo Desapareceu Um povo Da terra Eu ouvi Ela subindo Adorando Ela estava na cozinha Cantando E de repente Sumiu O que cantou Qual o hino Que ela cantava Osana 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 Arrebatamento Tirada Força Vai ser no momento Que você não espera Deus vai te pegar Ei meu filho Em questão de segundo Ele vem aí Ele vem Ele vem Ele está dando Seus alertas Que ele vem Ele está tocando Buzina Que ele vem Dá uma olhada Para o Rio Grande do Sul É um alerta Que ele vem Dá uma olhada Para os noticiários É um sinal Que ele vem Dá uma olhada Para a nação Você já está vendo Para o mundo inteiro Você enxerga Ele tocando A trombeta Dizendo Eu venho É país contra país É a trombeta Tocando Dizendo Eu venho É os rios Subindo Ele tocando A trombeta Dizendo Eu venho É pai contra filho É filho contra pai É ele anunciando Eu venho É pessoa se suicidando É ele dizendo Eu venho Eu venho Eu venho Quando todos esses sinais Forem mostrados E concluídos Virá o filho Ei de Deus Para arrebatar A sua igreja Desperta Igreja Aleluia Não há mais tempo De brincar De ser crente Não há mais tempo De brincar De ser crente Não Agora temos Que ser crente De verdade A prova está aumentando Os dias Está ficando Mais difícil Jesus está preparando Os seus discípulos Olha Pedro negando Olha Judas Indo para se enforcar Olha Judas Colhendo o preço Da traição Ei rapaz Anda com Jesus Para você não colher O que manda A palavra de Deus Para aquele que sai Dos caminhos Do Senhor Desviou Da presença De Jesus Parou De trilhar O caminho Da verdade Vai começar O teu Seu segmento Porque agora É o teu dono Do meu próprio nariz Não é Quem manda Na tua vida É Deus Se Deus Falar Chega Chega Se Deus Falar Agora não quero Mas você Na terra Acabou Não vai dar Tempo Nem você Despedir Do teu pai Nem da tua mãe Então eu te explico E te concluo Dizendo que nós Somos dependentes De Deus O homem que diz ateu Precisa tirar esse ateu Do coração E olhar para todos os cantos E ver A mão de Deus Agindo para salvar você A mão de Deus Agindo para libertar você Deus não quer perder você Deus não quer deixar você A mercê perdido No caminho Não E é por isso que ele me enviou Aqui Nesta oportunidade Para dizer Para te arrepender Anda mais com Deus Caminha mais com Deus Volta a ter uma vida De oração Porque o diabo Quer esfreia O diabo Quer tirar os crentes Da presença de Deus Quer esfriar Para dominar Porque ele não quer Que você alcance o seu Mas queira Satanás Ou não O dono Desta igreja Está falando Com seus filhos Desta manhã E dizendo Ora mais Jejua mais Busca mais E vença Vença Aleluias Jesus está sendo entregue Jesus está sendo julgado Jesus está sendo Levado para a cruz Mas ele está defendendo Uma tese Eu vou Mas eu volto Ele desce da cruz É colocado No sepulcro De José De Arimateia No terceiro dia Vamos procurar O corpo dele Não acha mais E ele já sai Anunciando Anuncia que eu já Ressuscitei Não estou mais aqui Anuncia que eu já Ressuscitei Já saí de dentro Do sepulcro E ele vai defendendo E ele vai defendendo A tese Eu vou Mas eu volto Eu vou Mas eu volto Eu vou Mas eu volto Eu vou Para a casa Do meu pai Aonde eu vou Preparar lugar Aonde eu vou Preparar uma nova Morada Aonde eu vou Preparar um espaço Para a minha igreja Me adorar De manhã De tarde De noite De madrugada Eu não sei O que é Que tem crente Que não consegue Vim para a igreja Ficar na presença De Deus Se você não consegue Ficar duas horas Na presença de Deus E que dirá O arrebatamento Da igreja Não tem lá no céu Não tem o que tem Aqui na terra Não no céu É adoração de manhã De tarde De noite Então se você Não está acostumado Ficar duas horas Na presença de Deus Vai se acostumando Porque o novo Céu e uma nova Terra Que está sendo Preparada para mim E preparado Para ti Lá não vai ter Shopping center Lá não vai ter Praia para você Lá não vai ter Show da Madonna Para você Não, não, não Meu filho Lá A única luz Que brilha Se chama Jesus de Nazaré Lá não vai ter Uma rodinha De amigo Para você Encher o caneco Final de semana Não Lá no céu É diferente Não vem querer Entrar no céu Dizer Não, quem manda Aqui sou eu Porque quem manda Lá é Jesus De Nazaré Então já vai Se adaptando Já vai Se acostumando Já vai Servindo a Deus Aqui Já vai Vindo para a Casa de Deus Agora Rapaz Já vai Criando esse Hábito Porque pregador Para depois Tu chegar no céu E não querer Sair de lá mais Porque pregador Eu já estou Vendo até crente Pedindo para sair Do céu Eu já estou Até vendo Crendeste no céu Não tem isso Eu não quero ir Para lá Para onde você vai Então rapaz Só tem dois lugares O céu E o inferno No inferno Arranjê de dentes No inferno O fogo queima E a morte Não vem E no céu Pregador No céu Vai ter paz No céu Vai ter alegria No céu Vai ter refrigério Para tua alma Para mim morar No céu O que é que eu tenho Que fazer Renúncia 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 O teu eu E pega A tua cruz E anda Com Jesus Anda Com Ele Aleluia Jesus Jesus Quer salvar A tua alma Não pregador Já estou salvo Já minha mãe Está orando Por mim Filho de crente Não é neto De Deus Não Tempo de igreja Não compra Lugar no céu É Porque tem pessoas Não Tenho 40 anos Aqui na igreja Pastor Eu sento Nessa cadeira Já tem 40 anos Eu sou o dono dela No céu Não é assim Tempo de crente Não compra Lugar no céu Então o que é Que eu vou comprar Lugar no céu Se redimindo Se purificando Se santificando Abrindo mão Renunciando o mundo Porque Jesus disse Aquele Que ama A mim Ele abrirá a mão De tudo Aquele que ama A mim Ele deixará Essas coisas Terrenas Por que pregador? Porque se o amor Do pai em ti O amor do mundo Não pode estar mais Você não tem mais Aliança com o mundo Agora sua aliança É com Deus E o crente Não vive Focado no mundo O crente Vive focado Em Deus Se você deixar o mundo Focado na sua mente Você para de servir A Deus Sua carne Quer ser rico Sua carne Quer fama Sua carne Quer viver Podemos dizer As ostentações As ostentações Da vida Mas o seu espírito Que é a presença De Deus Eu quero a presença De Deus Eu quero a presença De Deus Eu quero a presença De Deus Não é pecado Você ter uma boa casa Não é pecado Você trabalhar Não é pecado Você ser rico Não é pecado Você ter uma mansão Não é pecado Mas desde que tudo isso Não ocupe a presença De Deus Na sua vida Porque tem pessoas Sendo levadas Sendo levadas Pelo dinheiro que tem Não preciso mais de Deus Sendo levadas Pelo trabalho que tem Não preciso mais de Deus Não preciso mais de Deus Pastor Eu andei com Deus Até a porta abria Agora a porta abriu Tem uma casa boa Tem uma família boa Tem um bom carro Eu agora vou me divertir Porque a vida Acaba muito rápido Cuidado com as suas diversões Porque a Bíblia diz Que há caminhos Que do homem Parece ser perfeito São caminhos que leva O homem à morte Então quer se divertir Anda com Jesus Na presença de Jesus Trilha no evangelho De Jesus E tu verás capaz Ter paz Ter alegria Ter felicidade E ainda o teu nome Escrito no livro da vida Aguardando o pai Da eternidade O príncipe da paz Vem te buscar Ei meu filho A qualquer momento Isso vai acontecer Jesus disse Aos seus discípulos Eu vou Mas eu volto Eu vou Mas eu volto Os discípulos Andavam Olhando para o céu Alguém vai perguntar Para dois Que estão andando De caminhos de Emmaus Por que é Que vocês estão olhando Tanto para o céu Porque ele falou Que ele iria E um dia E um dia ele voltaria Mas por que é Que você está olhando Para o céu Porque é de lá Que ele vem É de lá Que o véu do templo Vai se rasgar O céu Vai se abrir Eu ouvirei Ele chamando Pelo meu nome Fim de bendito De meu pai Possuir por herança A terra que eu tenho Preparado para ti Jesus anunciou Na senha Dizendo fazer isto Em memória de mim Até que eu venha Ele venha aí Fica em pé Que eu quero orar por você Você vai criar hábito Da oração Você vai criar hábito Do jejum Vai criar hábito Da leitura da palavra Porque pregador Ei o espírito Está pronto Mas a carne ainda é fraca Quer vencer os desejos Quer vencer O que o diabo Tem tentado colocar Perante ti Coloque a oração Coloca a oração E tu vai ver Pastor não quero mais Viver a vida Que eu estou vivendo Eu quero mudança Pastor não quero mais Viver do jeito Que eu estou Eu quero mudança Isso Eu quero mudança Você quer mudança Jesus vai mudar A sua vida agora Levanta a tua mão Para Deus Jesus vai mudar A tua vida agora Jesus vai transformar A tua vida agora Levanta a tua mão Para Deus Levanta Levanta o mais alto Que você pode levantar Vai descer algo de Deus Sobre a tua vida O espírito de Deus Vai fazer parte Da história da tua vida Ei meu filho Você não terá mais prazer A esse mundo Vão olhar para você E vai dizer Fizeram lavagem Celebral na tua vida Você vai dizer Não Eu apenas estou recebendo A presença do Espírito Santo Na minha vida Levanta esta mão Que Deus te deu Levanta 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 O mais alto Que você pode levantar Levanta Levanta Espírito 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 Solta a voz E canta Vai lá Que desce Como fogo Vai lá Solta a voz E canta E enche-me de novo Levante a voz Levanta a mão E solta a voz Vai lá Espírito Espírito Vai lá Em som de Pentecoste Solta a voz Solta a voz Vai lá E enche-me de novo Levanta esta mão E canta Vai lá Eu navegarei Eu navegarei Aonde Vai lá Rio de Janeiro Canta No oceano Do E ali Adorarei Vai lá E ali Adorarei Ao quem? Ao Deus Do meu Amor Levanta a sua mão E declara Espírito Espírito Vai lá Solta a sua voz E adora Vai lá Em som de Pentecoste Vem E enche-me Levante a sua mão Que já está descendo Espírito Santo Vai lá Espírito Espírito Vem Espírito Santo Vem Espírito De Deus Já tem Crente recebendo A presença Do Espírito De Deus Isso Abre a boca E adora E enche-me De novo Eu navegarei Eu navegarei E aonde? Aonde? E ali Adorarei Vai lá Rio de Janeiro Ao Deus Ao Deus Do meu Amor Espírito Espírito Vai lá Espírito 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 Desce 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 Eu já estou recebendo A presença Dele aqui Eu já estou sentindo A presença Dele aqui Já tem crente Sentindo ali Já tem Já tem crente Recebendo a presença Alamás Turianda Alamás 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 Abre a boca E começa Dando glória 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 Sai do chão Para adorar Isso vai Abre esta boca E começa Dando glória Alamás Turianda Alamás Turianda Alamás Turianda Ori Canta Alamás Turianda Alamás Espírito De Deus Acende A chama Acende Acende A chama Olha Deus Derramando Aí Meu Deus Que coisa Tremenda Que eu estou Recebendo Aqui Que coisa Tremenda Que eu estou Recebendo Aqui Eu já estou Recebendo A presença Dele aqui Já tem crente Recebendo ali Espírito De Deus Eu estou Pregando Para crente Que está Zelando Na oração Eu estou Pregando Para crente Que está Na oração A oração Não pode Faltar Alamás Turianda Alamás Turianda Alamás Charamastei Orianda Alamá Para calabastei Alam Para calabastei Dá lugar Para o Espírito Dá Dá lugar Para o Espírito De Deus O Espírito Dá pronto Mas a carne Ainda é fraca Agora é hora Vamos lá Batalhão Vamos lá Batalhão Já entrando Em ação Olha aí Já tem Já tem Crente recebendo Já tem Crente navegando No oceano Do Espírito Já tem Já tem Enchei-vos O Espírito Vem Espírito De Deus Vem Espírito De Deus Já tem Crente chorando Na presença De Deus Já tem Crente recebendo O renovo De Deus Que coisa tremenda Que eu estou vendo Aqui É o som De Deus Descendo Só não recebe Quem não dá lugar Quem não dá lugar Não recebe Vem Meu Deus Neste lugar Eu já estou vendo Crente chorando Eu já estou vendo Crente chorando Eu já estou vendo Crente pulando Eu já estou vendo Crente navegando No oceano Do Espírito Recebe a presença Dele Os dias são mal Mas ele continua Derramando É da presença Dele Vem Espírito Vem Esse crente Deseja vencer Esta mulher Deseja vencer Esse homem Deseja vencer E não se vence Ei De outra maneira Não se vence Na oração Olha a oração Olha a oração Ora crente Ora crente Já tem demônio Caindo aí Ora crente Já tem demônio Caindo aí Ora Isso é sinais De Deus O diabo não resiste O poder da oração O diabo não resiste O poder do clamor A igreja Que ora Vem Espírito De Deus Vem Espírito De Deus Vem Espírito De Deus Vem Espírito De Deus Vem Enche Esse lugar Aramasturi Anda lá Pra Calabastem Alapracondolapracalabastem Vem Charamastem Alapracalabasturi Alapracalabastem Charamastem Orianda Alapracalabastir Alapracondolapracalabastem Recebe a presença Dele aí Recebe o batizo Com o Espírito O Espírito Santo Ele vai curar Ele vai restaurar Ele vai transformar A situação Da sua vida Ele vai Encher Enchei-vos Do Espírito Meu Deus Renova Tua igreja Renova Os visitantes Renova Meu Pai Dá lugar Para o Espírito De Deus Cura Senhor Agora Liberta Senhor Agora Transforma Senhor Agora Esta vida Meu Pai Não será mais Escravo do Diabo Esta vida Não será mais Um prisioneiro O Diabo Não, não, não Olha aí Está descendo O fogo de Deus Aí Meu Deus Que coisa tremenda Já tem crente Recebendo já Já tem crente Recebendo já Já tem crente Sentindo Uma comunhão Diferenciada Aqui Já tem Já tem Olha Deus Calçando Olha Deus Colocando Nas tuas mãos É um céu Um céu Um céu A presença De Deus Faz a diferença Recebe a chequená De Deus Aí Recebe a chequená De Deus Aí Alá Para Calabastê Alá Para Calabastê Alá Para Condolá Para Calabastê Já tem demônio Caindo lá Olha o diabo Perdendo Ora Igreja Ora Igreja Ora Que os demônios Estão perdendo Ora Que os demônios Estão caindo Ora Que Satanás Está sendo derrotado Espírito De Deus Desce Como fogo É fogo Que queima É fogo Que queima Charabastê Alá Para Calabastur Alá Mastê Alá Para Condolá Para Calabastê Deixa ele te curar Deixa ele te libertar Deixa ele transformar a tua vida Vem Espírito Vem Espírito Vem Ramastê Calabá Alá Para Condolá Para Calabastê Você Não Pode Mais Ficar Espírito Do Mal Você Não Pode Mais Ficar Espírito Da Tristeza Dá o teu grito De Derrota Onde você estiver Sai Daí Sai Sai Daí Sai Sai Daí Sai Sai Daí Tranca Rua Do Inferno Sai Daí Espírito Do Mal Presença De Deus Vai Entrar A presença De Deus Vai Entrar A presença De Deus Vai Entrar A Shekinah De Deus Vai Entrar Chará Para Calabastê Receba Receba Meu Deus Enche Esse lugar Levanta As duas mãos Para Jesus Levanta Levanta As duas mãos As duas mãos Um minuto De palma Misturado Com Glória O Senhor Calma Segura Levanta A mão Mais alto Levanta A mão Levanta A mão Rapidinho O Espírito De Deus Me revela 482 Pessoas Eu vejo Deus Descendo Com um Renovo Muito grande Na sua Vida O Senhor Está dizendo Hoje É dia Das dracmas Perdidas Se encontrar Hoje É dia Da ovelha Perdida Se encontrar Levanta As duas mãos Levanta Eu vou dizer Pai Eu vou dizer Filho Eu vou dizer Espírito Santo Pode bater Palma E dar Glória Palma Glória É palma E 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 glória Enquanto você glorifica Jesus está curando Enquanto você glorifica Jesus está curando Enquanto você glorifica Enquanto você glorifica Jesus está libertando Levando o paralítico Pai Levando o paralítico Pai Ajuda os obreiros a entender Levando o paralítico Pai Levando o paralítico Pai levando o paralítico pai, levanta levanta meu Deus, aquele que está na cama levanta meu Deus, ai calabaste alá pra calabaste, palme e glória, palme e glória isso é palme e glória, palme e glória, palme e glória é palme e glória, palme e glória é palme e glória, palme e glória isso e quando você glorifica ele cura Eu já estou ouvindo rajada de línguas estranhas no cão Eu já estou ouvindo rajada de línguas estranhas no cão Alá pra cá, alabastê Alá pra cá, alabastê Galamastê Orianda, alá pra cá, alabastê E alamastê Recebe a presença de Deus aí Recebe Oh glória Aleluias Eu quero orar por duzentas e oitenta e seis pessoas aqui Jesus acabou de colocar as mãos dele E acabou de desentupir uma veia do teu coração O Senhor está tirando essa veia entupida e colocando uma veia nova Ele está te curando hoje porque Ele quer te dar vida longa Cadê você? Sentia pontada no peito e não sabia o que era Sai do teu lugar e vem correndo aqui Vem correndo aqui Jesus está restaurando cento e oitenta e duas famílias aqui O Senhor está dizendo Fique em paz Porque tu vai levantar a bandeira Testemunhando eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu estou vendo uma obra muito linda Deus começa a fazer hoje dentro da tua casa Levanta a tua mãe Vem correndo aqui Cento e vinte e três pessoas Deus está trazendo restauração Para a sua saúde Você está um ano e dois meses lutando Com uma enfermidade no teu corpo E hoje ela foi embora Jesus queimou a doença e trouxe saúde para ti Cadê? Levanta a tua mão lá Levanta a tua mão aqui Levanta a tua mão ali Para a glória de Deus Essa senhora chegou aqui Sofrendo muito com a artrose E agora sumiu a artrose E ela está curada Para a glória de Deus Pastor Rivaí Seu nome minha irmã De onde? Campos Elísio Campos Elísio Está há quanto tempo com esta enfermidade? Muito tempo Muito tempo vinha sofrendo E hoje foi curada Foi curada em nome de Deus O que a senhora não podia fazer? Podia andar e correr Então corre agora E abre o corredor para a dona Sueli correr Vai dona Sueli Corre dona Sueli Olha a prova que Jesus curou Olha a dona Sueli correndo Volta dona Sueli Volta Meu Deus A senhora não podia correr assim não Dona Sueli Podia não E agora está correndo Quem curou a senhora Pode bater palma e dar glória para Jesus O Espírito de Deus me revela 83 pessoas Jesus está te curando de uma fraqueza nas suas pernas Jesus está dizendo as fraquezas vão embora e a saúde vem Cadê você? Levantou a mão, ficou no banco, vai perder o que eu estou Deus está preparando aqui na frente Vem correndo, vem correndo, vem correndo Pastor Rivaí Silva A mulher que chegou em cima dessa cadeira de roda Não podia andar Mas agora após a revelação Ela se levantou da cadeira E já está andando perfeitamente Para a glória de Deus Anda senhora, anda A senhora que chegou em cima da cadeira de roda Não podia andar Agora está andando Porque Jesus acabou de curar ela Aqui agora Pastor Rivaí Seu nome minha irmã? Bete Bete de onde? Eu sou de Pilares De Pilares O que aconteceu com a senhora que ficou toda travada? Dia 19 de dezembro Eu tive um AVC Sofreu um AVC E por causa do AVC não estava podendo andar Não estava podendo andar Paralisou qual região do seu corpo? Direito ou esquerdo? O lado esquerdo O lado esquerdo Não estava podendo andar Chegou aqui hoje Trazida pela cadeira de roda E agora levantou E está andando? Levantei, levantei Está andando Quem curou a senhora agora? Então anda mais Anda mais Esse povo quer ver a senhora andar Então anda mais Vai andar Vai andar A mulher perdeu todo o movimento do corpo Olha a mulher andando Olha a mulher andando Quem está vendo ela andando Diga a glória a Deus Oh minha irmã A senhora não podia andar E agora está andando Eu estava dando os passos em casa Os passos pequenininhos Eu vim aqui para assistir Fiquei na cadeira de roda E agora foi curada Está andando Eu vim aqui hoje para isso Quem curou a senhora? Jesus Quem te deu saúde? Jesus É muito bom andar? Então diga obrigado Jesus Está chorando aqui Quem é que não chora diante de um milagre de Deus? Pode deixar ela andar Vai andar Vai andar Tem muito tempo que não anda E agora está andando O Espírito de Deus me revela São 59 pessoas Jesus está tocando nos teus olhos hoje Jesus está dizendo Cada dia que passa pior estava ficando Você estava temendo e tremendo Com medo de ficar cego Hoje Jesus te cura neste lugar Levanta a tua mão aqui Levanta a tua mão ali Levanta a tua mão Levanta a tua mão Sai do teu lugar e vem correndo aqui O Espírito de Deus me revela 19 pessoas Que carregava uma enfermidade no seu estômago Você disse Jesus tem misericórdia de mim Ele acabou de te curar neste lugar Cadê? Levanta a mão lá Levanta a mão aqui Levanta a mão ali Esse irmão está em uma fé muito grande Ele foi curado do AVC aqui na campanha A sequela desapareceu E ele está aqui glorificando a Deus de pé Porque o AVC caiu por terra E ele está adorando a Deus Porque Jesus curou para a glória de Deus Seu nome, meu irmão Seu nome, meu irmão Glória a Deus, aleluia Seu nome Davidson Não entendi Seu nome Davidson Davidson De onde? Do Irajá Do Irajá Sofreu um AVC tem quanto tempo? Ano passado O ano passado Dia 7 de setembro Paralisou partes do seu corpo Aí eu fiquei internado Aí eu fiquei internado bem aqui Aqui perto aqui em Irajá Aquela época depois me levaram aqui para a cidade aqui Souza Guiá Depois daí eu não sei o que aconteceu Eu fiquei internado naquela época Não sabia o que acontecia comigo Essas coisas, entendeu? E eu fui tentando melhorar Mas cada hora que vinha Vinha as coisas ruins Vinha um lado assim Um lado não Aí eu tentando evoluir Mas um lado Tem hora que diminui Vou chorando Fica chorando Não conseguia E agora foi curado Glória a Deus Foi curado Agora está andando Deixa ele andar Vai andar, meu irmão Vai andar Vai andar, meu irmão Sofreu um AVC Paralisou partes do corpo dele O lado direito Não estava podendo caminhar Agora está andando Está movimentando Olha o que é o milagre De Jesus Olha lá Quem está vendo Diga a glória a Deus Quem está vendo Diga a glória a Deus Volta, meu irmão Volta, meu irmão Deixa eu falar com ele Ô, meu irmão Quem te deu saúde agora, meu irmão Não quer mais parar de andar Ô, meu irmão Olha aqui para mim Não quer mais parar de andar Meu Deus do céu Ô, meu irmão Está quanto tempo Tratando esse AVC? Eu não sei Eu estava trabalhando no condomínio lá Pé de cadeira já Tem muito tempo Tem muito tempo E agora foi curado Está andando Está movimentando os braços Quem te curou agora É isso aí Quem te curou agora Jesus Então diga obrigado Jesus Glória a Deus Pode bater palma e dar glória para Jesus Que milagre aqui, pastor Rivaí Essa senhora acabou de me relatar Que durante dois meses sofreu Com dores terríveis na sua coluna Mas agora na hora da revelação A dona coluna sumiu E ela está completamente curada Para a glória de Deus, pastor Rivaí Seu nome, minha irmã Edijânia Edijânia Está há quanto tempo carregando essas dores Dois meses E agora foi curada Foi curada Não está sentindo mais nada Quem Meu Deus E agora Está movimentando Quem curou a senhora Não podia nem remexer o corpo Que doía tudo E agora está remexendo Não está sentindo mais nada Pode mexer Quem curou a senhora Quem te deu saúde Meu Deus Jesus Pode bater palma e dar glória para Jesus O Espírito de Deus me revela 78 pessoas Que está lutando contra a diabetes E a diabetes quer levar você para dentro da cova Mas não vai Jesus chegou primeiro para te dar cura hoje neste lugar Cadê você com a mão levantada? Levantou lá Levantou aqui Levantou ali Levantou ali Cadê o glória do Rio de Janeiro? O Espírito de Deus me revela São 83 pessoas É chegar em casa Já começa a inchar as suas pernas O Senhor me mostra uma enfermidade Maligna Que acompanha a vida desta pessoa Mas na hora que levantar as mãos O bicho vai cair por terra Levanta a mão aqui Levanta a mão ali Levanta a mão aqui Cadê o glória do Rio de Janeiro? O Espírito de Deus me revela São 83 pessoas Que sentia Uma dor muito forte Na tua cabeça Com uma pontada Jesus está te curando hoje Te curando E te livrando De um AVC Cadê você? Levanta a mão aqui Levanta a mão ali Levanta a mão lá Começa dando glória 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 Clama a Deus Agora Quem precisa de um milagre Já está em pé Com a mão levantada Clama pelo teu milagre agora Meu Deus A tuas mãos É poderosa Para curar A tuas mãos É poderosa Para arrancar a enfermidade A tuas mãos É poderosa Para tirar o mal Agora Vai repreendendo Meu Deus Agora Esta doença Maligna Esta doença Satânica Meu Pai Esta doença Meu Deus Que veio No corpo Desta pessoa Que está castigando Esta vida Meu Pai Levando esta pessoa A morte Mas agora Meu Pai Nesta oração Eu te repreendo Eu te repreendo Espírito da enfermidade Eu te repreendo Agora Espírito do câncer Eu te repreendo Agora Espírito do mal Eu te repreendo Agora Pelo poder Do sangue Do sangue De Jesus Arranca Meu Pai Este mal Que foi Colocado No corpo Desta pessoa Meu Deus É o sangue Senhor Que está virando Água Meu Pai Meu Deus É artrose Ostroporose Sai Sai doença Sai Enfermidade Sai Expulsa Meus irmãos Sai 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 Eu te repreendo Agora Espírito do inferno Sai 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 Vai expulsando Expulsa Sai Meu Deus Repreende Agora Esta Enfermidade Maligna Esta Enfermidade Satânica Esta Enfermidade Diabólica Meu Deus Esta peste Do inferno Tem que Sair Sai Em nome De Jesus Levanta as mãos Para receber O abraço De Jesus Entrega Sua vida Para Jesus Reconcilia Com Deus Agora 623 Pessoas Que eu vejo Deus colocando Uma gota Do sangue Dele Escrito Saúde Ele acabou De fazer Uma unção Nesta oração Chamada Saúde Você vai Sair Daqui Hoje leve Livre Transformada E com saúde Para a glória De Deus Cadê? Levanta tua mão 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 E diga Senhor Jesus Neste momento Eu entrego A minha vida Para o Senhor Salva A minha alma E liberta Para a tua glória Diga Tu és Tu és o Deus Tu és o Deus Que repreende As hostes Malignas E maléficas Tu és o Deus Que repreende Todo mal Meu pai Confirma tua Benção E dai a tua vitória Em nome Seu nome Seu nome Minha irmã Juvina De onde Juvina Conta pra nós O que Deus fez Na sua vida Pastor Antes do Natal Comecei com uma dor na perna Aí meu filho Estava apavorado Me levou Me levou pro hospital Minha filha Aí cheguei lá Não aguentava andar E andei de cadeira de roda Minha filha Senta aqui Amanhã Eu não quero sentar Aí me levou De cadeira de roda Tomei injeção Nada Pastor E eu continuei Na campanha Falei pra irmão E a dor sumiu 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 Tá curada Tá curada Quem curou a senhora Jesus Quem te deu saúde Jesus Pode bater palma E dar glória Pra Jesus Seu nome Bernadette De onde De Magé Pra Goze Qual foi o Milagre Eu trouxe meu irmão Aqui Na quarta-feira Aí quando eu cheguei Aqui hoje Ele me ligou Dizendo pra mim Que ele tava quase Se separando Da esposa dele E ao chegar em casa Tudo mudou Deu Deus Deus deu vitória Deu Tá feliz com esse milagre Amém Pode bater palma E dar glória Pra Jesus Seu nome Pastor Elias Elias de onde De Miguel Couto E qual foi o milagre Eu tenho vindo aqui Na igreja E Deus tem me abençoado Muito Eu sou da Assembleia De Deus E eu faço voto Pela minha filha Aqui E essas semanas Que passou agora Ela ganhou Deus deu pra ela Uma cama de casal Deu pra ela Um guarda-roupa novo Um sofá E um colchão E um colchão Pra minha neta Meu Deus Tudo novo Tudo isso na campanha Tem feito campanha Pra família inteira E Deus tem abençoado Tá feliz meu irmão Então diga obrigado Jesus Pode bater Pastor rapidinho Eu fiz uma oferta Eu fiz uma oferta aqui De 600 reais Nessa obra E Deus abriu as portas Pra mim Meu Deus Deus me deu muita coisa Me prosperou Deus deu o dobro Do que você deu Não parava pedreiro Na obra Na reforma Que eu tava fazendo E nós fizemos Uma oração lá em casa Deus mostrava Um olho grande Muito violento E Deus mandou Fazer um voto Nessa obra Que ele ia jogar Esse olho grande Por terra E ele jogou Por terra Deus enviou Um pedreiro lá Que faz Desde a fundação Até o teto Elétrica Faz tudo Meu Deus E o emboço Da minha casa É igual bunda de neném É lisinho Lisinho Meu Deus Os moradores Os vizinhos passam Ficam espantados Perguntam se foi eu Que fiz Porque eu faço obra também E eu digo Que foi o vizinho Já tem quatro Ou cinco pessoas Esperando Pra poder Eu liberar ele Pra poder ele Fazer a obra Nessas casas Dessas pessoas Deus preparou tudo Deus também Mandou pegar Três envelopes Do livramento E colocar Um na porta Da cozinha Em cima Um na porta Da sala E um na janela Do quarto Que ele ia dar livramento Quando ele mandou tirar Eu tirei Trouxe E fiz a oferta Aqui na igreja E tem muito mais É muitas bênçãos Inclusive Na minha perna Ele tocou Com o pastor Fábio Eu já contei o testemunho aqui Eu fui pro monte Quinta Sexta E sábado E ontem Pra dar na cara do diabo Eu fui pra mata de Tinguá Quem mora em Nova Iguaçu Conhece Tinguá Eu fiquei o dia todo Em oração Lá na mata de Tinguá E Bíblia E Deus me abençoou muito Inclusive Só vitória Meu irmão Eu fui de bicicleta E voltei Da minha casa pra lá São 40 minutos de ônibus Eu podia ir de moto De carro De ônibus Mas eu fui de bicicleta Uma hora Que o Senhor tá curado Pra glória de Deus Quem curou o Senhor Pode bater palma E dar glória pra Jesus Seu nome Mar De onde? Aqui do Rio Qual foi o milagre? O milagre Eu quero Eu quero agradecer a Deus Porque Quando Deus nos abençoa A gente tem que sempre agradecer E eu tinha um dinheiro retido meu E todo dia Todo mês eu ia lá receber E o diabo tava com a pata dele E eu entrei em mistério com ele Em oração Em jejum E fiz um propósito com Deus Se Deus me abençoasse Eu Lógico que eu abençoaria A casa do Senhor E assim o Senhor O Senhor usou os anjos dele E no último dia No último mês No caso foram cinco meses Quando eu cheguei no local Aí eu fui de bicicleta Pra esse local Eu estava parada O diabo Quem não acredita Me deu um empurrão Porque ele tava revoltado Porque ele já sabia Que a minha bênção Já tinha sido liberada no céu E aí eu caí no chão Mas como Deus é onipotente Onipresente Onisciente Colocou seus anjos E eu não me machuquei E logo em seguida Eu recebi a minha vitória E hoje eu vim cumprir o meu voto E agradeço a Deus Deus te deu a bênção Tá feliz minha irmã Diga obrigado Obrigado Pode bater palma Para Jesus Que Deus abençoe Estúdio Que Deus abençoe Brasil Vamos ao posto volante Já em cobertura total Para logo mais Segunda-feira Segunda-feira já está chegando É a campanha do Salmo 70 A urgência de Deus Pode bater palma E dar glória Para Jesus igreja Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama